Gente, estou aqui todo produzido, meio mais ou menos cosplay de Nathan Drake, coletinho. Só falta pistola, e eu tô indo pra onde? Comic Con, gente. E aí eu falei assim, meu, a primeira vez que eu tô indo na Comic Con, eu tenho que fazer o Day One lá. Vou fazer o Day One lá hoje, e o mais legal de tudo é que a Mila Jovovic vai estar lá, gente, na estande da Sony Pictures. E eu tô muito ceoso pra ver ela, espero poder ver ela de pertinho. E eu tô com receio porque eu não sei se o Comic Con é igual a Anime Friends. Será que é diferente? Vamos lá ver, vamos checar, vamos mostrar tudo pra vocês. Bora lá? Tá aqui na fila, e tá enorme. Que raiva. Eu tô bem arrastado, porque eu tô aqui na fila e não consegui ver a Mila. Ai, que ódio. Vim aqui pensando que ia ver a Mila, vim de boba, né? Mas enfim, vamos aproveitar o evento e eu vou mostrar agora pra vocês. Olha o tamanho disso aqui, ó. Só que tem fila, então eu não vou entrar porque eu não gosto de fila. Gente, aqui é enorme, enorme. Tem muita, muita coisa pra se ver. Aqui os artistas brasileiros mais conhecidos. Gente, é o meu sonho ter essa a mais. Essa aqui, como é o nome disso? Nossa, dá pra mim de mimos. Eu sou youtuber. Eu faço divulgação pra vocês. Roger Barreto. Vai lá e se inscreve, hein? Um dia ainda estarei nessa estande aqui, ó, fazendo desenho pra vocês, sendo reconhecido, sendo aplaudido pela minha arte, pelo meu talento. Me manda, Fabio Castel. Te mimo. Minas saiko arigato. Ka-ka-ka-ka-kawaii. Ka-ka-ka-kawaii. Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka Olha ela, gentezinha maravilhosa, mas peraí, cadê a Branca de Neve? Não tem Branca de Neve, tá no armário. Já, já, já. Delícia. Tirei já. Ai, são tantas emoções. As loucas do novo. Muita coisa, viado, é muita coisa. Não dá pra ver tudo de uma vez só. Tem que ver um dia, dois dias, três dias. Porque é muita coisa, é assim, ó. E aí, como que fica? E aí? 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 Gente, então foi isso o Vlog Day One. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem diferente do que o Anime Friends é. Vale muito a pena. Não tem como você aproveitar o evento se você vir só um dia. Então eu aconselho que vocês venham mais do que um dia. Obrigado a Fox Filmes pelo convite. E agora a pior parte do rolê. A gente tem que ir embora de ônibus. E aí? E aí? E aí? E aí? Não, não, não dá pra e não. Aí? E aí? Obrigado.